Pronto. Uou, uou. Violação detectada na proteção dos servidores. Unidades de ataque foram contidas pela reação de seus servidores. Tentativas dos atacantes de comprometer o servidor. Unidades de ataque estão invadindo o conservador. Tem um defensor. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Atacantes localizados por unidades de defesa. Os atacantes estão tentando. E aí 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 15 segundos restantes. Todos os atacantes foram destruídos. Aplausos. Atacantes e defensores em campo. Que as hostilidades comecem. Dispositivo preparado. Beleza. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Atacantes localizados por unidades. As tentativas de burlar a segurança dos servidores pararam. Abastecendo a munição. Atitudes valem mais que palavras. A1 atacante ativo. Repor munição. A1. 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 Defensores devem impedir a força de ataque de hackear os servidores. Inimigos à vista. Segundo andar. Drone preparado. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Unidades defensoras localizaram unidades de ataque e estão invadindo um servidor. Um defensor. Os atacantes controlaram um servidor. Um defensor. 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 foram erradicados. Estou apaixonada por esse modo. Estou muito apaixonada por esse modo. Estou apaixonada por esse modo. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Atacantes e defensores em campo. Que as hostilidades comecem. Atacantes localizados em oportunidades de defesa. Os atacantes foram erradicados. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou mais com deprest pelo fadal. Eww. Defensores devem repelir os atacantes antes que comprometam os servidores Ataque estão invadindo um servidor As tentativas de colar a segurança dos servidores pararam. Um defensor continua ativo. Os atacantes hackearam um servidor. As tentativas de colar a segurança dos servidores pararam. As tentativas de colar a segurança dos servidores pararam. As tentativas de colar a segurança dos servidores pararam. Tchau, tchau. Oi, tudo bom? Tudo. Tudo tranquilo, meu parceiro? Tudo tranquilo. Você viu que esse modo aqui, que tem alguns que é robô? Tem alguns que é robô? Olha esse cara que eu peguei aqui. Ele é robô aqui. Caralho, que massa esse Red Gear, velho. Caralho, que da hora. Massa pra caramba. Eu posso te chamar. Não, é só nesse mapa que vem robô. Só nesse mapa. Mas como é que você pegou essa coisa aí? Como? Óbvio. Só que se eu clicar nele, se eu escolher ele, pronto. Já vai aparecer o compôs dele ali do lado. Alguns não é. Alguns não é. Alguns não. Alguns são. Vou te chamar de amigo. Olha que massa. Nossa, que da hora, velho. Eu também gostei. Caralho. Esse cara aí em posição, me fala. Atacantes a caminho. Ativadas. São. Ramei de amigo. Você morreu? Quem matou você? Ih, o cara me deu tecão. Pula aí. É, morre. Recarregando. Você é fudendo. Eu precisava ter matado ele. Eu vinguei essa vingança. Eu precisava ter matado ele, mas tudo bem, tudo bem. Porque ele te matou. Não pode matar o amigo, né? Não pode. Mas, você matou o amigo. O cara te matou também. Mas, não precisava ter matado ele. No próximo round, eu acho que ficava tranquilo. Não quero me expressar. Não, não vou deixar não. Não vou deixar não. A hora que você quiser me matar, você me protege, hein? Não, não vou ficar me pesquisando aí. Tendo um lugar que nunca ninguém foi. Aqui não foi maluco. Essa é a conta do teu irmão. Cai aqui. Cai. Essa é a conta do teu irmão? Aham. Há um atacante ativo. Drone lá. Drone acionado. Todos os atacantes foram eliminados. Que isso? Olha isso. Olha que massa. Legal, né? Assim, você vai com... Você me protege agora, eu te protegei, a hora que o cara te matou. Qual o lugar que você vai? Eu vou de... O cara que eu fui. Eu vou de lá. Tomara que você nasce comigo. Olha o que esse cara eu vou pegar aqui. Nossa. Aí, velho, tá bonito, né? Assim, o de dentro vai ter mais carinho de robô aqui. No de dentro. Acho que eles colocaram o mais foi jogado. Os caras mais personagens que mais foi jogado. É, eu ouço que as galera mais pega. Olha o que mais. Olha o cara que você pegou ali. Que lindinho. Gostei. E cadê o seu irmão? Ah, mas o irmão tá dormindo aqui. Eu tenho seis anos que eu tinha que engordar em três. O cara saiu, mano. O cara saiu de bobeira. Defensores devem impedir a força de ataque de hackear os servidores. Não, 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 não. Pra você. Não, não, não. Vamos entrar aqui no bomba. Aqui, aqui, ó. Já tô te vendo. Ih, cai aqui. Acerte. Tem um bug. Tem um bug aqui. Tá muito lagado. Tá muito lagado mesmo. Tá lagado. Tá lagado. Tá lagado. Eu só vou ficar parado. Vou eliminar as coisas. E aí, eu aqui, ó. Vou. Ai, que curto Tava muito logado, não tava? Tava muito Olha que eu andava travado Eu andava travado Eu também, eu não conseguia sair do lugar Eu já sei, mas tem que sair do lugar só com drone Agora não tem drone, mano Olha o cara que joga aqui Parece que ele quer correr, ó Hum Como eu pegar esse bicho E a nuque Mas eu vou pegar esse aqui, ó Ah, fica bonito Você aceitou no conflito de amizade, hein? Uhum Deixa eu ver Não apareceu aqui, não Calma aí Vou te chamar de novo Pronto Chamei Ah, já tinha aceitado Atacantes a caminho Visam os servidores Unidades de defesa ativadas Tá bugado Agora você aceitou? Daqui a pouco eu inicio Não, já tinha aceitado, deve ser bugado Daqui a pouco ele reinicio Acho que nós temos que andar devagarinho Tá bugado ainda Ó Ó Ó Anda 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 Ó Ó Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe que eu consigo matar um cara de pistola? Caralho Caralho Chamo Chamo o médico aí Eu Unidades de ataque Estão invadindo um servidor Caralho Vai lá no Meu amigos Caralho 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 Tá vendo você agora Esse cara não mudou não Não mudou tanto não Já tem todos os caras que já tinha Só que a doze não é? Deixa aí Fica aí Fica aí Agacha 15 segundos Muito cuidado Boa Agora eu vou lá Minha amigos Já aceitei Deve ser bugado Calma aí Deixa eu ver de novo Minha amigos Tem um Deixa eu ver Você não tá aqui não É, porque tá bugado. Daqui a pouco ele aparece. Tá bom. E o cara é normalzinho aqui. A tchanca. O horde. Vi que um dente meu vai cair. Vai? Uhum. Legal, tá vindo os dentes, né? Os dentes mais fortes. Aqui do lado, assim. Até onde tem nada de dentinho? Defensores devem impedir a força de ataque de hackear os servidores. Assim, eu tava matando um cara. Assim, então eu matando um cara. Ele tava acabando a... Acabou a bala da minha arma. Eu fiz isso. Fiz isso. Ficou agachado, sou. Drone atacante se aproximando para escanear. Não, eu morri. Lá de onde eu morri? Só uma brincadeirinha. Não tô te escutando, não. Atacante se preparando para escanear a área. Agora, deixa eu ver de novo. Agora, o bug. Refoldo carregadores. Carregadores. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. A alternativa dos atacantes de comprometer um servidor... Finaliza, finaliza. Cara, tá agachado, tá agachado. Preparando agulhas. Um servidor foi pedido para a força de ataque. A alternativa dos atacantes. O cartão está agachado. Ou... Calma. Deixa eu olhar a câmera. Para você. Receita normal. Cinco também. Quatro. E... Deixa eu ver. Como que é o seu nome, hein? Calma aí. Servidores. Ô, homem. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Como que é o meu nome? Aqui mesmo. Deixa eu ver. Tá, não é o meu lugar. Para de lagar, velho. Para de lagar, velho. Na proteção dos servidores. Parado. Fica parado. Fica parado. Aventa me achar, eu sento. Câmera, prova de balas instaladas. Ah, mano. Olha esse lag, velho. Os atacantes controlaram o servidor. Calma, calma. Que eu estou invisível. Ninguém vai conseguir me achar aqui. Mas tem alguém vir e vai me ver. Vixe Maria, vem aqui com Deus, mano. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Não sai, por favor. Os atacantes controlaram dois servidores. Como? Como que eu estou vivo ainda? Ai, que droga. Ai, que droga. Ai, que droga. Ai, que droga. Um. 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 Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Três. Quinte. Três. Sete. Dois. Nove. Vinte. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dez. Oito. Nove. Trinta. 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 tem cara que é robô os personagens alguns é robô muito legal, eu joguei duas vezes como é que funciona? adorei oi 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 Tchau, tchau. Pronto. Não. Violação detectada na proteção dos servidores. Cuidado, é muito cuidado. Muito cuidado, hein? Os atacantes controlaram dois servidores. Cadê eu? 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 Cadê eu O que é isso? O que é isso? As unidades de ataque, as tentativas de burlar a segurança dos servidores pararam Beleza, abri a parede Os atacantes estão tentando comprometer um servidor Unidades de ataque foram fechadas para a segurança dos servidores pararam As unidades de ataque estão invadindo um servidor Atacantes localizados por unidades de guerra Um defensor restante Todos os defensores foram neutralizados Os at��entos coatem Poo Poo At Tampa Atuca um Eu sou muito nuu 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 Não 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 popô Popô sou muito da 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 Cabeça louca Vou com a cabeça louca O que é isso? O que é isso? Ou que é isso? Atacantes a caminho. Os servidores Unidades de defesa ativadas Estão invadindo um servidor Atacantes localizados Por unidades de defesa Tentativas dos atacantes De comprometer um servidor cessar Unidades de ataque Contidas pela reação Vai lá mano Vai lá correndo Corre, corre, corre Não, não, não Não, não, não Espauna aí Espauna aí Isso aí Coloca o seu drone né Tem Muitos drones Boa Boa Pá吧 Pá Pá não vai lá mano, isso, sai o normal sim, aí a gente chega lá, usa o drone e você só não é empata, tem uma dica, agora eu uso o drone, todos os atacantes foram eliminados oh my god 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 Otaf, ótaf, ó o que o cara virou. Olha o que os caras, se mantém virou ai ó. Eu não fixo. Não é louco, é um arco que você vai considerar um brilhão e só ali. Eu vou falar agora, isso está certo. Isso, eu acho que está certo. Atacantes a caminho, visam os servidores, unidades de defesa ativadas. Aqui tem esse negocinho aqui. Olha que porra. Atitudes animais e palavras. Você também tem, é desse. Unidades de ataque estão invadindo um servidor. As tentativas de burlar a segurança dos servidores pararam. Valeu, sim. Agora há um atacante. Os atacantes estão tentando comprometer um servidor. Unidades defensoras localizaram os atacantes. Emwelajudda-se. Islevel. ävizem 새로운. Doar? 2 2 1 2 3 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto. Pronto. Defensores devem impedir a força de ataque de hackear os servidores. Quero um ponto estratégico. Pronto estratégico. Tchau. 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 Não, não, não O caipou Eu vou chorar Eu vou ficar bem Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Isso não? No minuto. Atacantes e defensores em campo. Que as hostilidades comecem. Atacantes e defensores em campo. 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 15 segundos agora 10 segundos Mais 5 segundos O tempo limite foi atingido Não é justo Muito muito forte Eu faço um cara muito legal Eu faço os vídeos Eu faço isso 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 Eu faço isso